do youtube companheiros do youtube esse aqui ó é um pé de algodão mas não é esse algodão industrial aí não isso aqui é aquele algodão comum antigo né que o pessoal a gente cultivava para fazer aquelas cobertona de linho então esse pezão de algodão aqui ó então quero mostrar nesse vídeo o seguinte isso aqui ó isso aqui é a maçãzinha da flor né então essa maçã da flor é remédio essa essa folha dele também remédio é antibiótico a folha do algodão é antibiótico e essa maçãzinha aqui ó eu põe uma aqui ó tá vendo essa maçã que ela aqui ó tirei ela aqui ó minha mãe está segurando ela aqui ó essa maçãzinha que você corta a ponta dela aí ó isso aqui combate é micose combate pano branco poucas vezes você passar acaba com pano branco que é micose então o vídeo seria isso aí explicar isso aí pra vocês companheiros é que deus abençoe a todos todos sejam felizes nas suas criações e plantações é inscreva-se no canal e nós vamos mostrar muitas novidades vamos mostrar muitos vídeos com muitas novidades e eu seja louvado